Música Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial Oi mãe, eu vim aqui falar um pouquinho de senhora Que hoje eu me amo muito especial, eu sou hoje como todos os dias, é o dia das mãos Então eu vim aqui falar um pouquinho de você, falar o quanto você é especial pra mim O quanto eu te amo e te agradecer pela fé que você me ajudou a me tornar E queria também agradecer por sempre que está do meu lado Por sempre me ajudar nas horas boas e ruins E também agradecer por você me tornar essa mulher forte que eu sou hoje Porque graças a você eu devo tudo a você E agradeço a Deus por me dar você como mãe E queria também agradecer pela Gi, que é sua neta, que ela ama muito a senhora E ela chama-se sempre pela minha irmã, que eu também Então ela também queria agradecer por dizer que te amo muito E nós te amamos, eu, a Calga, principalmente ela está aqui a mãe que eu falo por ela Que nós três te amamos muito Apesar de você ser um pouco ruim, né, mas às vezes é bom, né, porque deixa a vida E mostrar como é, a vida também E queria dizer que nós amamos muito você E te agradecer por você sempre ser essa amaldurona que você é E presente, apesar de tudo Que nunca sai do nosso lado E um feliz dia das mães para todas as mães Deus muito te ama Mãe é aquela que gera, é aquela que ama É aquela que canta a canção de nina E que no abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filha Que pega na mão e te ensina a andar Te deita no colo e ensina a amar Muito obrigado, mãe Tchau